Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial do Ecusian Benu, a declaração, relacionada com a declaração portavoz resistência, defende a Constituição República Democrática Timor-Leste, Angela Freitas, Neve Hateten, Maria Alcatir, deposita o seu estado, banha conta bancária privada. E a conferência Neve Halau e Aloron Ronolorsinhat, fula em setembro, foi em de lais, Angela Freitas, acusa ex-presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial do Ecusian Benu, de RIOA ZEMS, Maria Alcatir, deposita o seu estado e o seu nome, e a declaração de RIOA. A conferência em prensa, o sábado de semana, declara que a informação é que o estado, o seu estado, o seu estado, o seu banco bancário ZEMS, e o seu banco bancário privado. Primeiro, eu quero dizer que o meu colega Sirahoto, o autoridade Região Administrativa Especial do Ecusian Benu, me disser que o orçamento geral do estado do estado, e o seu estado, o seu stands, o seu estado, o seu estado, o seu estado, o seu nome, Uma administrativa especial acusada em BNU, a senhora Angela disse 700 milhões de dólares americanos, a acusação não é falsa, não é luz. E segundo, nós temos que tirar a dezembro de 2015 e 2019, a depósito da BNU, a depósito da CIRN, a conta privada, a depósito da CIRN, a acusação não é falsa, não é senhora a depósito da CIRN, não é senhora a depósito da CIRN. E a acusação é falsa. E a acusação é falsa. E a acusação é falsa. E a acusação é falsa.